Segue em Londrina, norte do Paraná, uma das principais feiras agropecuárias do país, a Espolondrina 2022, que retorna depois de dois anos suspensa por causa da pandemia. Quem está lá para trazer as informações ao vivo é o repórter Mauro Andrade. Mauro, muito boa tarde. Expectativa para a visita do presidente Jair Bolsonaro. Zaidan, boa tarde dos amigos do Mais Pecuária. Exatamente, está confirmada a presença do presidente da República Jair Bolsonaro logo mais agora no início da noite. Ele deve conversar com os produtores rurais aqui do norte do Paraná. Este ano, a agenda da Expolondrina está com a parte política bastante carregada. Ontem tivemos a presença do governador do estado, Gatinho Júnior, e hoje a presença do presidente da República. Além da agenda política, temos também a agenda técnica. Várias entrevistas, palestras, workshop, mini cursos. E eu vou conversar com um pesquisador da Embrapa Soja, a Dilson de Oliveira Júnior, para falar sobre um tema que está bastante preocupante para os produtores, que é a racionalização dos insumos, dos fertilizantes na agricultura. Boa tarde, a Dilson, satisfação em falar com você. O que você está trazendo para os produtores rurais quanto ao manejo racional para racionalizar os fertilizantes das lavouras? Boa tarde, boa tarde a todos aí, os telespectadores. A gente está trabalhando muito com a questão do diagnóstico, avaliação da fertilidade do solo para poder mapear, identificar a situação de fertilidade das propriedades, das áreas, e com isso poder decidir se há espaço ou não para otimizar, para reduzir a aplicação de fertilizantes. Então, o monitoramento, o mapeamento, a diagnose, acaba sendo a palavra-chave hoje para a análise de solo como uma ferramenta principal que vai imbalizar essa redução de adubação. A agricultura de precisão faz parte dessa recomendação? Faz parte sim, é uma boa ferramenta, principalmente pela intensificação do diagnóstico. Porque você pode coletar muitas vezes uma amostra de solo em uma área lá pela média, apresentando um talhão, uma profundidade, e com a agricultura de precisão você intensifica esse diagnóstico. Você faz a amostragem em grid, ou mesmo por zona de manejo. Então, a gente consegue mapear de forma melhor a disponibilidade dos nutrientes ali no solo e, com isso, depois fazer até um manejo direcionado, em sítio específico, com taxa variável, e com isso otimizar mais ainda a eficiência dos fertilizantes. Com essa questão agora de redução dos estoques de fertilizantes por conta da guerra lá na Rússia, ganhou força para os biológicos na agricultura? Ganhou. Os biológicos acabam sendo uma ferramenta interessante como uma opção para se aumentar a eficiência de uso dos nutrientes. Então, muitas vezes, estimular o sistema radicular, fazer com que a planta possa absorver um nutriente que, em um sistema sem manejo biológico, o sistema radicular não chegaria ali. Então, a gente acaba tendo essa ferramenta adicional. No caso da soja, a gente tem um exemplo muito lindo, dizer assim, que é a fixação biológica do nitrogênio, né? Então, a gente não precisa aplicar nitrogênio na soja por conta dessa simbiose que ocorre ali. Mas é uma boa ferramenta aí para a gente trabalhar. Ok, Edson. Obrigado pelas informações. O canal do Boi aqui, fazendo a cobertura da Expolandrina 2022, onde a Embrapa, técnicos da Embrapa, estão trazendo informações por meio de palestras, conversas, debates, né? De temas importantes, como é o caso dos fertilizantes nas lavouras. Zaidan, então, as informações são essas, né? Eu volto com você no estúdio e lembrando logo mais a presença do presidente da República aqui em Londrina na 60ª exposição de Londrina, do Paraná, Mauro Andrade. Obrigado, Mauro Andrade. Bom trabalho para vocês, toda a nossa equipe em Londrina. Legenda Adriana Zanotto